Música Lembranças de aparelhos que ficaram marcados pela necessidade de comunicação. As surpresas e curiosidades do dia em que, por exemplo, os mineiros viram pela primeira vez um celular. Confira! Música Os telefones de primeiro, os telefones eram de manivela, ele não tinha tecla. Então era muito caro para você ter um telefone. Primeiro na zona rural era assim, você dava uma manivelada, caia na casa de um. Você dava a volta, caia na casa de outro. E dentro da cidade, para você pedir uma ligação, você tinha que dar uma manivelada, caia na central telefônica, ela tinha que pedir ligação para outro lugar. Às vezes para demorar horas, para você falar lá em Uberlândia, falar em Uberaba, para conseguir uma ligação. Então era muito precário o sistema telefônico. Era muito difícil, muito caro para manter. Era só quem tinha dinheiro mesmo que tinha telefone na época. E os telefones eram grandão, o telefone era enorme. E fazia aquele barulhão, a campainha, que ela era de fora. A campainha ficava lá de fora. Então fazia um barulho danado. Meu avô tinha na casa dele um telefone preto, colocado na parede, você discava os números da manivelinha e pegava o outro, que tinha tipo um copo de dose, mas só que, porém, assim, sabe? Comum, e aqui um fio. Aí você põe aqui e falava assim, depois que discava, tudo e tal. Mas antes não, era mais orelhão mesmo. Então quase não tinha acesso a telefone, vinha na casa dos outros. Até assustava que escutava o telefone, né, porque a gente não sabia o que que era. Quando o telefone tocou, minha filha estava na área, mas eu dei uma carreira, então eu caí por cima das cadeiras, fui derrubando meio mundo. E peguei o telefone. E quando eu peguei o telefone, eu falei, eu só dei ele longe. Ela falou assim, então não adiantou, você nem pegou o telefone, o telefone tocou, você jogou no chão? Você acredita no 3D, mas a gente é bobo, né? Meu Deus do céu, que burrice, meu pai do céu. Era analógico, né? Não era sistema digital, era analógico. Você tinha um aparelho na sua casa, uma linha conectada no retransmissor da empresa lá, sabe, que te punha em contato com o mundo, né? A grosso moda era assim mesmo e funcionava bem mesmo, sabe? A gente ligava para Uberlândia, Uberaba, São Paulo, sabe, assim, sem problema nenhum. Naquela época, quando, antes de sair a parte do celular, porque não tinha, aí era da empresa da CTBC e era só telefone fico. Então, quando você tinha que ligar, algumas pessoas que tinha, não era assim, em todas as casas. Eu também quase não fazia uso aqui, porque era algumas pessoas que tinha. Aí depois que foi aumentando, aí ficou mais fácil da família mais... da família mais topa poder possuir a sua linha telefônica, aí foi aumentando. Eu me lembro direitinho, quando estava instalando a torre, montando o prédio, isso para nós foi um orgulho. Estava chegando o telefone, né? Aí todo mundo correndo atrás para adquirir seu. Num tempo em que o telefone, a gente, quando ia declarar os bens, a gente colocava o telefone como um bem. Eu tinha um telefone que era um patrimônio. É como se fosse o valor de um carro. Hoje o telefone vira uma coisa irrisória, né? Eu lembro que quando a telefonia móvel chegou, nossa senhora, só tinha celular quem era muito rico. Foi um auê. Nós pensamos assim, nossa, agora nós estamos sendo um país desenvolvido. E aqui em Ituiutaba, foi o primeiro a telefonia móvel foi a CTBC. Foi ela... Eu lembro que os números que começavam, tem gente que tem celular desde aquela época. É 9973. Você pode ver. Chegou aquele grandão, né? Que é o Tijolão que eu falava. Aí logo, logo, foi chegando os outros, foi comprando. Todo mundo tem celular. Da menina de escola, hoje tem celular. E a gente precisa do celular, né? Para comunicar hoje. Hoje a gente comunica através do celular. Hoje você tem celular, hoje você tem tablet, você tem tudo que você fala rapidinho. Antes não era uma dificuldade o telefone. Ninguém tinha. Hoje todo mundo tem acesso. Imagina daqui a 10 anos, quanto o avanço vai atingir ainda. E acredito que a CTBC está trilhando esse caminho, né? De proporcionar maior tecnologia, maior conforto e comodidade para o usuário. O mundo mudou, né? Ele está interligado. Hoje você conversa do outro lado do mundo, através dos satélites ou dos cabos. É incrível as mudanças que a tecnologia proporcionou para a vida do homem.